Estou no quinto ano C e sou filho de Adilson Vitorino, Adriana e Oliveira Vitorino, irmão da Isabela Vitorino. E hoje vocês irão conhecer uma história que não ensina nas escolas. Fala sobre ganda, zumbi e zumbi. Mas vocês sabem quem foi a matriarca de quilômetros palmares? Não! 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 Rápido e não! Vocês sabem quem foi a matriarca de quilômetros palmares? Eu! Apoio de Irene, mas hoje vocês irão conhecer a esposa dos zumbis palmares. Eu, Dandara, esposa dos zumbis palmares, eu tive o compromisso do rompimento com Cangazumba, que é tio e segundo chefe de quilombo dos palmares. Cangazumba assinou um tratado de paz com o governo de Pernambuco, em 1678, que previa liberdade aos negros palmarinos, liberdade que entregou os zumbis, liberdade que me entregou, a mim, aos meus filhos, ao dominador, liberdade que encontrei ao pular de um penhasco, do que me render ao dominador. Sou Dandara, mulher negra, que nasci para ser livre. Sou Dandara, mulher negra, que nasci para ser livre. Aparece, mulher negra, mulher negra, mulher negra, mulher negra, enfrentam profundidade. Angola, povo, benguela, mocho, cambina, mina, que loua, regolo, aqui onde estão os homens, há um grande leirão de escravos. Dizem que nele há uma princesa negra, a venda, que veio das mães áfricas, junto com seus súbditos, acorrentados, acorrentados, acorrentados. Ah, eu quero ver, eu quero ver, e eu quero ver. Quando Zumbi chegar, Angola, Congo, benguela, mocho, cambina, mina, que loua, regolo, aqui onde estão os homens, há uma grande estrada de chão. De um lado, um cafezal, do outro, cana-de-açúcar. Ao centro, senhores sentados, tem uma grande colheita de algodão tão branco, sendo feitas com mãos negras, surradas, sofridas, com sanguentada. Ah, eu quero ver, eu quero ver, e eu quero ver o que vai acontecer quando Zumbi chegar. Zumbi é o senhor das guerras, Zumbi é o senhor das demandas. Quando Zumbi chega, é Zumbi, é quem manda. Salve Zumbi, digam todos. Salve Zumbi! Salve Zumbi! Salve Zumbi! Eu queria só fazer uma fala breve, né?